Muito bem pessoal, fazia tempo que eu não vim aqui no canal, muito bem, se vocês não sabem, a gente está na correria no setor de inteligência artificial da Dunk Code, a gente está lançando essa semana o GPT Max e a gente já fechou com grandes influenciadores do Brasil, estou muito empolgado porque essa é a próxima, é a revolução na criação de conteúdo, eu vou trazer mais um vídeo explicando sobre o GPT Max, obviamente já tem um trailer aqui no canal, só que hoje a gente vai falar de outro aplicativo do setor de inteligência artificial da Dunk Code, que é o eBook Generator, que ele chama muita atenção, está chamando muita atenção devido ao número de páginas ilimitadas que a gente está criando, porque o chat GPT como a gente sabe, ele tem limite de palavras, de contexto e o eBook Generator com as técnicas que o nosso time do setor de inteligência artificial, a gente está descobrindo cada vez mais, porque também querendo ou não é um laboratório de pesquisa, a gente já aplicou no eBook Generator. E esse é um dos aplicativos que a gente tem aí no nosso roadmap, na verdade o setor de inteligência artificial da Dunk Code está muito focado em desenvolver aplicativos e plataformas de inteligência artificial. Então eu vou mostrar mais ou menos a ideia, como é que é o eBook Generator, o link vai estar na descrição para você pegar, vale muito a pena, mas eu vou deixar você tirar as conclusões aqui no vídeo, se inscreve, deixa o like, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, então eu estou aqui no login, tá? Eu vou colocar minha conta aqui bem rapidinho para entrar e eu estou aqui na minha área, tá? Então, basicamente, vocês conseguem ver alguns eBooks que eu criei de teste e ele basicamente, o eBook Generator, eu gosto bastante desse aplicativo aqui, porque primeiro é a questão do número de páginas ilimitadas, né? Então, imagina. E a gente ainda, devido ao nosso budget que a gente tem para tirar dinheiro do bolso, a gente deixa o crédito como infinito, né? Então, basicamente, você não tem cota igual aos outros aplicativos. É a mesma pegada do Copy Generator, só que aqui, querendo ou não, é muito mais caro para a gente, porque é muita palavra que é gerada no eBook, ainda mais se cria um eBook longo, né? Então vocês estão vendo aqui nessa minha página que tem uns eBooks que estão em andamento, isso daqui era bem no início do aplicativo quando eu estava fazendo o teste, aqui vocês conseguem perceber que foram eBooks a mais que eu criei, tá? Como é que é a ideia principal? Basicamente, a gente cria eBooks, você coloca o tema, o eBook fica gerando em background. Como assim em background? Então, assim, olha só, se eu criar um eBook aqui, e lembrando que a gente tem três templates no momento, só que como o aplicativo é muito flexível, a gente está sempre adicionando coisa nova, né? Até porque ele foi lançado agora, só que a gente já está com mais de 500 assinantes e, cara, realmente os feedbacks que eu estou recebendo esse daqui, eu sempre achei assim que o Copy Generator, vamos dizer assim, fosse o aplicativo que seria o primeiro que a gente fosse lançar, já faria um baita sucesso, o que já é, só que o eBook Generator, ele superou muito a expectativa no sentido que o que eu noto é que a gente tem menos assinante por ter lançado agora, só que o pessoal usa muito mais do que o Copy Generator, isso é bem interessante. Então, por exemplo aqui, eu vou escolher esse template aqui, esse azul, a gente pode escolher o número de páginas, perceba que eu tenho acesso a até 10 páginas, isso daqui é um sistema que a gente fez, que quanto mais você usa e a gente vê que você está usando do jeito certo, novamente com inteligência artificial, o número de páginas que você vai ter disponível vai aumentando cada vez mais. Então, só para não demorar muito, eu vou gerar um eBook de 5 páginas, você pode escolher esse é em inglês e espanhol, tá? Esse é aberto e privado, já vou explicar o que é, porque é excelente para marketing de conteúdo, e aqui eu vou colocar um título, por exemplo, Dunk Code, a gente diz o que a gente quer no eBook, aqui é basicamente como se você estivesse falando com o chat GPT, só que vai rodar o nosso GPT-4, tá? A gente utiliza o modelo 4, o que é um modelo restrito, e a Dunk Code é uma das poucas contas hoje no mundo que tem acesso a esse modelo, devido ao nosso networking com o pessoal da OpenAI, e a gente ainda tem o de 32k de tokens, o que é muito poderoso para esse tipo de tarefa. Então, eu vou dizer Dunk Code, posso dar detalhes, posso deixar curto, se eu tiver afim, fale sobre a EAD. De uma certa forma, é parecida com o que você ia fazer com o chat GPT, só que ao mesmo tempo, não é como se você chegasse no chat GPT e ele te entregasse o eBook pronto aqui, vai para o nosso GPT, com um pequeno fine tune, um pequeno treinamento próprio para ser específico para o eBook, e tem a questão da gente conectar os contextos quando a gente chega no limite de palavras, então isso aqui é muito poderoso, então 5 páginas, já na primeira página, na segunda página, já iria bater o limite. Então, vamos gerar aqui, criar e-book, perceba que ele começou a geração, a gente pode ficar aqui aguardando essa animação terminar. Aí foi o que eu falei para vocês que fica em background, então perceba aqui, começou agora no horário que eu estou gravando o vídeo, 4h30, 5 páginas, e se eu fechar o aplicativo e abrir de novo, não tem problema. Eu acho que é por isso que o pessoal usa mais esse aqui, o Copy Generator, porque o Copy Generator, ele gera o conteúdo rápido, literalmente, né, porque a tarefa é mais simples no ponto de vista de um LLM, de um Largo de Lenguas de Moda como GPT. Esse daqui, ele está construindo o e-book, fazendo toda a mágica por trás, e daqui a pouco a gente volta aqui, posso fechar o site, etc., e vai estar pronto, e aí a gente vai entender o que significa um e-book privado, aberto, e também como é que ficou o e-book no final. Então, como a gente pode perceber, o e-book foi gerado aqui, tá, e eu já expliquei que esses exemplos que estão aqui em cima foram tudo teste, tá, então, tem outras pessoas que eu passei acesso a essa minha conta para darem uma olhada quando eu lancei o e-book Generator, então, sei lá, depressão na idade, tem uns temas aqui meio estranhos, só para deixar claro que isso daqui é tudo teste que fizeram, e algumas coisas não fui erro, então, vamos lá, vamos dar um preview do Dank Code, faz sobre EAD, vamos dar um preview no e-book. Então, como a gente pode perceber, ele gera todas as páginas para a gente, tá, e aqui é um espaço reservado para imagem, caso você queira editar e adicionar, perceba que pegou o contexto da Dank Code EAD. Outra coisa bem interessante é que o nosso GPT, ele é conectado com a internet, então, ele pega, às vezes, coisas que já estão atualizadas na web, usando o Serp API, e, basicamente, é um e-book de cinco páginas falando sobre a Dank Code, completo para você baixar e publicar, isso serve para qualquer tema e quantas páginas você quiser em qualquer idioma. Nem preciso falar as diversas formas que você tem para gerar renda com isso. Agora, eu quero mostrar para vocês o que significa isso daqui do meu e-book ser aberto. Como a gente sabe, e-book hoje, ele é muito bom para a gente fazer marketing digital. Então, se eu clicar em Dank Code EAD e clicar em acessar, a gente vai perceber que a gente vem para uma página de captura, que você pode personalizar também, e a gente coloca o nosso e-mail, então, eu vou colocar aqui um e-mail qualquer, sei lá, deixa eu colocar o e-mail do meu irmão, receber. O e-book, ele começa para download, ok? E, nesse momento aqui, se a gente for acessar de volta o nosso aplicativo, a gente capturou o e-mail que está aqui. Então, a gente tem esse sistema de captura de leads que é muito bom, que depois você pode exportar e disparar e-mail, mandar e-mail para se conectar com a pessoa. E, obviamente, essa página aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ela é pública. Então, você pode copiar o link e mandar para quem você quiser. E isso é, literalmente, uma máquina para você gerar leads, e leads são vendas. Por exemplo, só ver o e-mail Martin da Dank Code, quantas pessoas não chegaram aqui pelo e-mail Martin. Em tudo isso, a gente captura o e-mail, então, é muito poderoso. E, se é privado, não tem acesso à página de vendas. Além disso, você pode pegar também os e-books aqui, então, se eu quiser, sei lá, editar esse daqui, eu consigo editar ele, literalmente, manipulando todo o HTML e CSS da página. Isso daqui é muito poderoso, porque não é só um editor de texto, ele é um editor que a gente consegue manipular o estilo. Então, isso daqui, se você quiser mudar uma palavra ou outra, um pouco aqui da estilização, você pode também. Obviamente que essa ferramenta, assim como o Copy Generator, a gente está sempre evoluindo, mas ela realmente, assim, surpreendeu, no sentido que quando a gente lançou, eu sabia que ia dar legal, mas está surpreendendo não só a questão do pessoal adquirir, porque uma coisa é adquirir, outra coisa é adquirir e estar usando constantemente. Então, o pessoal está usando e vale bastante a pena, tá? Então, no vídeo de hoje foi, espero que você tenha gostado. Joga seu comentário aí, vamos interagir. Em breve, eu pretendo voltar a postar conteúdo aqui no canal sobre tecnologia em geral, só que a gente está muito ocupado. Como vocês sabem que o YouTube aqui é um lugar que eu venho quando sobra tempo, eu estou sem tempo no momento, a gente está finalizando o GBT Maxx. Essa semana a gente vai começar a mandar os convites para quem se inscreveram no nosso beta. E essa plataforma do GBT Maxx, pessoal, fiquem ligados que... Bom, a gente já fechou com alguns influenciadores, não vou dizer nem que são grandes, eles são acima da média. Um deles, vocês já devem imaginar quem quer, porque tem aqui na aba a comunidade do meu canal, que eu fui no podcast dela. Então, é tudo desse nível e a próxima forma de gerar conteúdo. Mas o e-book generator é uma ferramenta que a gente considera de utilidade no nosso setor de ar e está valendo muito a pena. Link na descrição. Obrigado por ter ficado até o final. Forte abraço e até o próximo vídeo.